Uma mulher de 25 anos e os filhos dela, duas crianças de 3 e 6, morreram em um acidente nos Estados Unidos da América. De acordo com as informações, Andresa Alves de Brito e a filha mais velha eram de governador Valadares, né? Ah, meu Deus, tô vendo imagem ali. Deixa eu chamar a Alessandra pra... É, Alessandra, você vai contar aí uma tragédia, né? A pessoa sai daqui pra viver o que nós chamamos aqui, né? American Dream, que é o sonho americano, né? Vai buscar recurso pra ter uma vida melhor aqui no Brasil, pra ajudar familiares. Costuma ser até pra ajudar papai e mamãe num tratamento médico, né? Conheço gente que foi pra lá por isso, né? Aí, infelizmente, a pessoa perde a vida no acidente. Você vai falar sobre essa tragédia, Alessandra? Por favor, bom dia pra você. Ei, Nico, ótimo dia pra você, pra todo mundo que está conosco agora, que acompanha o Balanço Geral. O Nico, das cinco pessoas dessa família que estavam no veículo, apenas o homem sobreviveu e está internado em coma em um hospital lá nos Estados Unidos. A companheira dele, a Andresa Alves de Brito, de 25 anos, e os filhos, Riquelme Alves Brito, de 3 anos, e a Laura Vitória Alves Brito, de 6 anos, chegaram a ser socorridos, encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram horas depois. O carro em que eles estavam foi atingido na traseira por uma caminhonete dirigida por um norte-americano de 40 anos. O homem estava sozinho no momento do acidente e, conforme as informações lá da polícia americana, esse homem sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi na tarde deste último domingo, em Canaricute, nos Estados Unidos, onde a família morava há aproximadamente 3 anos. No Brasil, a Andresa morava no bairro Santa Rita. Quando decidiu ir em busca do sonho americano, ela levou a filha de 6 anos, na época tinha menos um pouquinho, e ela estava grávida do pequeno aí, o filho Riquelme. As mortes, é claro, causaram muita comoção em toda a comunidade brasileira que mora lá nos Estados Unidos, além também dos parentes e dos amigos que moram aqui no Brasil. Agora, diante dessa tragédia, a família pede ajuda por meio de uma vaquinha online para conseguir trazer, fazer o traslado desses corpos e serem sepultados aqui no Brasil. Nico, eu volto com você. É, e esse traslado dos corpos, a gente sabe o quanto custa isso, né? O preço é muito alto, né? Caríssimo, né? É caríssimo isso aí, né? Que tristeza, né? Que tristeza para as famílias. Eu estou falando isso aqui, Alessandra, porque recentemente eu perdi uma sobrinha, sobrinha-neta nos Estados Unidos da América, Rebequinha, e foi uma despesa muito grande, e olha que foi para fazer o funeral lá. Uma despesa, assim, gigantesca, é coisa que chega a quase 150 mil reais, né? Se for traduzir, né? Converter o dinheiro, traduzir não, se for converter a moeda, né? Aí nós estamos falando de dois corpos, tem... Lá funciona completamente diferente, tem que levar os corpos para um preparo, e, meu Deus, mas que tragédia, é... Os familiares e amigos têm que juntar agora em torno disso aí, né? Tristeza para a comunidade brasileira, né? Lá nos Estados Unidos, e para todos nós aqui, né? Receber uma notícia assim, né? Fica imaginando, né? Os familiares aqui, que tristeza. Um acidente de trânsito inusitado, né? Inusitado. No estado de Caneric. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.